Eu cheguei num rolê diferente, a festa durou a noite inteira Tinha um povo fumando pendrive, e uns loucos fumando mangueira Tinha uns copos de urso com asa, e mantém a cerveja gelada E o som rolou neste repente, repetindo as mesmas palavras Que as novinha que tava de pé, tinha que dar aquela sentada E não entendi nada Célulação novinha, por que tão cansada? Bagulho é louco, mano, e tamo junto Pode crer, eu acho é massa, não sou desse é o assunto Bagulho é louco, mano, mas é da hora O dialeto desse povo é assim que desenrola